O presidente Jair Bolsonaro deve enviar a reforma administrativa para o Congresso já na semana que vem. Bolsonaro também anunciou um novo secretário de Cultura e a transferência da pasta para o Ministério do Turismo. O presidente nomeou Roberto Alvim como novo secretário de Cultura. Ele é diretor de teatro e estava dirigindo a Funarte, o Centro de Artes Cênicas. Na Secretaria Especial de Cultura, Alvim substituirá Ricardo Braga, que estava no cargo havia dois meses e foi transferido para o Ministério da Educação. E mais do que mudança de nomes, o governo fez outras alterações. Por meio de decreto, a Secretaria de Cultura, que já teve status de ministério, sai da pasta da cidadania e vai para o Ministério do Turismo. A ideia é acabar com a turbulência na função, que já foi ocupada por outros dois secretários. Nesta quinta-feira, o presidente voltou a falar do leilão do pré-sal de ontem, que arrecadou quase 70 bilhões de reais. Segundo a nossa equipe, o ministro da Minas e Energia, o próprio Paulo Guedes, foi o maior leilão do mundo até o momento. Então foi bem. Não adianta você ter petróleo embaixo da terra e não ter como explorá-lo. E você deve estar sabendo da mídia, né, que essa matriz que vem aí do fundo da terra, a tendência é ir diminuindo, porque outras fontes de energia vão aparecendo no mundo. Bolsonaro disse que a entrega da proposta de reforma administrativa à Câmara dos Deputados ficou para a próxima semana. A princípio, terça-feira que vem, pedimos mais uma semana. Foi muita boa notícia essa semana, mais uma semana. Até porque você tem que mandá-la para lá com a menor quantidade possível de arestas. Às vezes comete um equívoco. A entrevista foi rápida. Depois de um forte trovão e com a chegada da chuva, o presidente teve que ir embora. Eu vou ter que parar aí. Valeu, pessoal.